Gente, são oito horas e cinco minutos, né, oito horas e cinco minutos do dia 27 de setembro de 2020, primeiro dia da campanha eleitoral, disse que hoje já pode falar até o número do candidato e tudo, maravilha, no Brasil inteiro, eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores aqui nos altos da cidade de São Francisco, em São Paulo, Brasil, na campanha, estamos apoiando Cileia Benedetti, Cileia Benedetti, 77, é, 77, Cileia Benedetti, 77, 77, estou na condição de candidato a vice-prefeito de Votorantim, São Paulo, Brasil, na chapa em cabeça da Cileia Benedetti. Pedimos as orações do povo de Deus em todo o mundo, ore por nós, ore por nós, Deus dirige a história, Deus dirige a história, Deus usa seres humanos e outros seres para cumprir os seus propósitos no mundo e Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Passos do pastor Adriano e da irmã Adriana.